Como é que é pessoal? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal. Estamos aqui nesta magnífica série gravada no mate, gravada na Serra Algarvia. Estamos a fazer uma série com fumados. O fumado de hoje é barriga de porco. Vamos fazer uma incrível Santos de barriga de porco fumada. A primeira coisa que temos que fazer, já sabem, acender a firebox, colocar o smoker à temperatura desejada. Vamos cozinhar entre 150 e 170 graus. Temos aqui a nossa barriga de porco. O primeiro passo que temos que fazer para a preparação desta barriga fumada é retirarmos a pele. Normalmente só se usa a pele quando ela é crocante. Ela no smoker nunca vai ficar crocante, portanto é melhor retirarmos e aplicarmos noutra confecção do que estarmos a estragar a pele. Vamos retirar toda a pele da barriga. A pele vocês podem guardar, podem fazer imensas confecções. Torreismos, chiché ronés, podem fazer uma data de aplicações com ela. Até mesmo podem aromatizar um cauto do cozido, alguma coisa que vocês vão poder usar sempre a pele. Não deitem fora, é sempre útil. Já retirámos então a pele da nossa barriga de porco. Vamos colocar aqui um pouco do nosso tempero seco por toda a barriga. A minha recomendação para este tipo de barriga é que sempre que seja um bocadinho mais alta, que tenha boa carne, tenha ali uma gordura boa e entremeada, que seja perfeita para este tipo de longas confecções, para nunca deixar secar. Vamos então colocar a nossa barriga de porco dentro do nosso smoker, que está aproximadamente a 750 graus, entre 150 e 170. E agora vai ficar aqui aproximadamente por 3 horas, e até vermos que a cor por fora está bem tostada. As horas vai depender sempre da temperatura do smoker, mas o mais importante é sempre a cor que fica e a textura que fica, que isso é o mais importante. Vamos tentar sempre estabilizar a temperatura, nunca abaixo de 150 graus, porque não demora tanto tempo como o entrecosto que eu vou deixar aqui em cima ao link, que já fizemos também aqui neste mesmo sítio, e vale a pena experimentar, vale a pena ver. Entretanto, tenho também já ali o molho barbecue, vou buscar o pão, vou buscar alguns legumes para guarnecermos a nossa santa. Até já, bora. Então, já se passaram uma hora desde que a nossa barriga entrou ali em contacto com o fumo, e nós temos aqui um sumo de ananás com vinagre. Neste mix nós temos aqui 5 partes de sumo e 1 parte de vinagre de sidra. Eu vou deixar aqui o link na descrição para o último vídeo que nós fizemos do entrecosto. Vou colocar aqui um pouco de sumo de ananás na nossa barriga, que o ideal é mesmo vocês fazerem no 30 em 30 minutos. Portanto, vamos regar então um pouco aqui a nossa barriga, que está com uma cor espetacular. Então, a nossa barriga de porco já está pronta, vamos retirá-la do smoker, vamos colocar aqui a descansar um pouco e vamos fazer as nossas chants. Vamos abrir, vamos retirar aqui a nossa barriga de porco e olhem-me para isto. Digam-me lá se isto tem ou não tem um aspecto espetacular, bem caramelizado, suculenta. Vê-se mesmo que está aqui super bem cozinhada, abana por todos os lados. E vou deixá-la descansar aqui 5 minutinhos para os sucos estabilizarem, até porque ela também está muito quente para nós comermos. Portanto, 5 minutinhos, voltamos já. Então, para esta sants, eu já deixei descansar. Já tenho ali a barriga pronta, já está fumada, já está confeccionada. Vamos agora aplicar aqui alguns legumes. Eu vou usar tomate, pepino, cenoura e alface. Vocês podem usar o que vocês quiserem. Tem também aqui molho barbecue, que vou deixar a receita na descrição. Fiz este molho no vídeo do entrecosto, que vou deixar aqui em cima. O link também está na descrição para se vocês quiserem ver no final do vídeo. E vou agora preparar estes legumes. Para preparar o pepino, eu vou apenas tirar aqui esta parte de cima, vou descascar um pouco. Vocês podem usar picles também, que fica muito bom. Podem usar outros legumes, podem usar um bocadinho de couve, que também fica muito bem. Portanto, vamos agora só laminar umas pequenas fatias, não muito grossas. Vamos também usar aqui um pouco de cenoura. Eu vou descascar. Vamos apenas retirar aqui algumas lâminas de cenoura, que vão ficar super crocantes. Vocês podem estar a achar estranho colocar cenoura numa sants, mas fica com uma crocância e dá um sabor bem aromatizado e crocante à nossa sants. Vamos agora cortar aqui umas fatias de tomate, alface. Vamos apenas usar mesmo as folhas. E vamos retirar aqui a nossa barriga de porco do smoker, que já está descansada. E vamos colocar aqui. Vamos abrir aqui o nosso pão. Eu estou a usar baguete. Vocês podem usar o pão, que vocês bem entenderem. Vamos fatiar aqui um pouco da nossa barriga de porco. E para vocês verem como é que ela está, eu vou cortar mesmo aqui à vossa frente. Temos aqui umas fatias generosas. Vamos colocar aqui umas fatias de barriga dentro do nosso pão. Vamos colocar todos os legumes também. Esta carne fica muito bem com pickles também. E temos aqui o nosso molho barbecue. O link da receita está também na descrição para vocês poderem ver no final. Acertamos então o molho barbecue por cima da sants, que dá um almoço bem requintado, bem premium. E agora é aquela parte mais complicada do vídeo. Está com um aspecto incrível, um aroma incrível, esta sants. E vamos agora jogar-nos já a ela como uns leões, como se não houvesse amanhã. E vai ser só aquela parte mais complicada. A nossa. Delicioso. Simplesmente fenomenal. Espero que tenham gostado, a sants está simplesmente magnífica. Não há palavras para descrever o sabor da carne, a crosta que a carne tem, os tostados do fumo, os sabores caramelizados, o barbecue que liga muito bem. Os legumes super crocantes. É uma sants premium. Não há como negar isso. Da tua parte, quando contigo, para deixares aquele like maravilhoso, subscreveres o canal, para que o YouTube saiba que tu gostas do nosso conteúdo, gostas dos nossos vídeos. Segue nas redes sociais, que é lá que eu coloco, durante a semana, todas as novidades dos vídeos que vamos lançar. Até à próxima. Espero que tenhas gostado. E fui. Obrigado. E com o nosso sumo de ananás, misturado com vinagre e... Não, não. Desculpa. Com este sumo de ananás. Este sumo de ananás contém 5 partes de... Este sumo de ananás contém... Ok, então a nossa barriga que prove... Então, a nossa barriga... Epá... Vai, vai, vai.